Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Esse é mais um vídeo que eu vou falar sobre os lançamentos do mês anterior, agora no mês de janeiro de 2022. Eu vou falar sobre os lançamentos do mês anterior, como sempre utilizando a ordem alfabética de editoras e falando um pouquinho mais dos jogos em destaque nesse mês. E se você gostar de algum dos jogos que são citados aqui no vídeo, há links para a compra dos jogos na descrição do vídeo ou do podcast, se você estiver ouvindo esse formato. A compra desses jogos através desses links está sempre ajudando o canal a se manter. Vamos começar com o jogo da Cordilheia Games. Ela está lançando nesse mês o Mar de Mentiras. É um jogo dos designers Vinícius Rabo e Bruno Zinec. Um jogo para 3 a 7 jogadores, a partir de 14 anos, dura aproximadamente 30 minutos. É um party game, os jogadores são marujos, disputando para se tornar o novo capitão do navio. Agora falando dos lançamentos da Devira. A Devira está lançando o Luna Capital, do designer José Ramon Palacios. Um jogo para 1 a 4 jogadores, a partir de 8 anos. O jogo dura 45 minutos e os jogadores devem ganhar mais pontos de vitória ao colonizarem a Lua da melhor maneira possível. E agora os lançamentos da Galápagos Jogos. A Galápagos Jogos lançou aqui em janeiro o Harry Potter Honeydukes. É um jogo do Heineken, é o interminável Heineken, de forte e sua sorte, baseado na franquia Harry Potter. A Galápagos também lançou a segunda edição do Pax Pamir, um jogo bastante falado aqui no nosso hobby, do designer Cole Werley. É um jogo para 1 a 5 jogadores, a partir de 14 anos, com um tempo de jogo de 120 minutos, em que os jogadores assumem o papel de líderes afegãos do século XIX, que tentam forjar um novo estado após o colapso do Império do Rani. A Galápagos também está lançando o Stop, um jogo do designer Rafael Werley, de 2 a 6 jogadores, a partir de 10 anos, dura 20 minutos, que é uma reimplementação do clássico Stop, que a gente jogava bastante quando criança, sem o uso de papel e caneta, apenas o uso de cartas. Também lançou nesse mês o World of Warcraft, Wrath of the Lich King, que é um jogo cooperativo para 1 a 5 jogadores, que usa o Pandemic System, e que é baseado na famosa franquia de videogames, World of Warcraft. Também lançou esse mês um Stella, que é um jogo que utiliza cartas do Dixit, mas com uma mecânica completamente diferente do Dixit, e as cartas do Dixit podem muito bem ser utilizadas no Stella e vice-versa. É uma coisa bastante interessante aí. Além desses jogos, foram lançadas também duas expansões para o Bang Dice Game, são elas as expansões Old Saloon e Undead or Alive. E além desses jogos e dessas expansões, eles também lançaram mais duas versões do Double, dessa vez do sucesso da Disney The Mandalorian e também do São Paulo Futebol Clube. Já tinha lançado de outros clubes, como Palmeiras, Corinthians e Santos, e agora lançou do São Paulo. A clássica editora Grow lançou esse mês a versão do clássico Super Trunfo, utilizando personagens da Patrulha Canina. Já a Mipo BR está trazendo o Tortuga 2199, dos designers Michael Lyoko e Denis Plastinin. Um jogo para 2 a 4 jogadores a partir de 12 anos, que levam 90 minutos, e os jogadores são piratas e espaciais. E devem superar os seus oponentes ao saquear navios mercantes, enfrentar monstros assustadores e recrutar a melhor tripulação para a sua nave. O legal é que além do jogo base, eles também estão lançando a expansão Bahia dos Destroços, simultaneamente com o jogo base. A Paper Games teve um lançamento só nesse mês, que é o Size Up, jogo do designer Iquanquan, para 2 a 10 jogadores a partir de 7 anos, que leva 20 minutos, em que os jogadores são desafiados a observar e estimar as medidas de objetos e partes do corpo. A Precisamente Jogos também teve um lançamento esse mês do Carnavalesco, o jogo do designer Ronald Halliday, para 1 a 4 jogadores a partir de 8 anos, que leva 60 minutos. E é um jogo cujo objetivo é ter a maior escola de samba do Brasil, através da combinação de dados que garantirão as melhores notas para a sua escola. E por fim, o lançamento da Vem Pra Mesa Jogos, que era o clássico Lancaster, do designer Matthias Kramer. O jogo para 2 a 5 jogadores, a partir de 10 anos, que leva 60 minutos, em que os jogadores assumem o papel de famílias aristocráticas e devem unificar a Inglaterra no século XIII. É isso pessoal, esses foram os lançamentos aqui do mês de janeiro, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo para ajudar na divulgação, se inscrevam no canal, e não se esqueçam que os novos vídeos saem todas as quartas e domingos, às 20 horas. Até o próximo Dados do Tabuleira.